Jornal da Manhã. Web Rádio Verdão. A rádio do torcedor palmeirense feita por palmeirenses. Web Rádio Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Oferecimento. CompreSport.com.br Produtos da Web Rádio Verdão. Acesse CompreSport.com.br Quer sua marca? Produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato publicidade arroba Web Rádio Verdão ponto com ponto BR. Pizzeria Cezane. A melhor de São Paulo. www.pizzeria Cezane ponto com ponto BR. Ramá Sushi. O melhor da cozinha japonesa. Acesse Ramá Sushi ponto com ponto BR. Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail. Contato arroba Fute ao vivo ponto com e saiba mais. Produção de comerciais, esportes e bilhetas. Acesse facebook.com barra locutor Cláudio Gomes. App da Web Rádio Verdão. É muito fácil. Baixou, instalou ou ouviu. Sistema Android ou iOS. Agnes Esporte. A marca dos campeões. Começa agora, o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. Facebook ponto com barra Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses. Muito boa tarde a todo mundo. Esteve ligado na transmissão do Palmeiras. Aqui da Web Rádio Verdão. Palmeiras três, Corinthians também três. Um jogaço de bola. Muitos gols. Ninguém acertou o placar. Eu coloquei zero a zero. O Chita colocou, quanto Chita? O Chita colocou dois a um, acho. Dois a um. Eu falei dois a um. O André Nery colocou dois a um. O Cláudio Verdão colocou dois a zero. Difícil o Palmeiras não tomar o gol, né? E o Salé colocou aqui também dois a um para o Palmeiras. Eu achei que seria um empate. Eu achei que empate, mas um empate sem gols. Os times amarrados. Mas foi um jogo franco. Foi um jogo legal. Jogo bem disputado. Os dois times atacando. E muitas falhas individuais. Mas tudo isso nós vamos começar a comentar com você. que vai participar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp também. Tá bom? Quer dar sua opinião sobre o jogo? Quer dar opinião sobre a partida? Sobre o Palmeiras? Sobre o Corinthians? Fique à vontade e seja bem-vindo. No oferecimento de Agnos Esportes, a marca dos campeões. Eu quero começar com o nosso... Fizinho da partida. Tudo o que aconteceu nesses noventa e três minutos e alguma coisa... Pouquinho mais. Pouquinho mais. Noventa e cinco. Até de dois no primeiro. Vamos lá, André Neri. Vamos lá. Ó, jogaço. Jogaço. Ninguém pode falar nada. Foi um baita de um clássico. O jogo lá e cá. Os dois times abertos indo para cima. O Palmeiras com um pouco mais de volume de jogo. Um pouco mais de atitude, eu diria, para fazer o resultado do que o Corinthians. O Corinthians veio mais tentando segurar o empate e jogar por uma bola, que é o jogo característico do Tite, né? Muita falha individual. Eu não teria entrado com o Leandro Almeida nem Amaral. Minha formação inicial de saída seria o Thiago Santos no lugar do Amaral. E no Leandro Almeida, qualquer outro. Qualquer outro. Natan. Pode escolher aí. Até o Vitor Hugo ou o Vitor Ramos mesmo. Podia até ser ele. Mas enfim, um bom jogo. E o Palmeiras só não sai com a vitória hoje, devido às suas falhas individuais aí de defesa, nos volantes. Foi isso que aconteceu. Mas um baita de um jogo gostoso. Para a narradora é uma beleza, né? Esse jogo. Jogo com várias alternativas. Chute a gol pra caramba. Vários gols. Só não gostei do resultado. Mas enfim, um bom jogo. Miguel Salek, Corinthians invicto no Allianz Parque. Ainda não perdeu pro Palmeiras aqui. Conseguiu um empate 3x3. Tudo que o Corinthians queria era não perder o jogo e conseguiu, né? É, peraí, peraí. Pode falar. É, conseguiu. Conseguiu o que queria. O Palmeiras sai com a lamentação. A gente sai com a lamentação do resultado. Porque teve 3x3 na frente. Eu ia falar do lance do José Roberto, mas refletindo melhor. Teve o lance do Cristian, que o Fernando Prazer evitou o empate. Teve um do Renato Augusto no primeiro tempo também, que ele jogou pra fora. Teve o lance do Cássio. Enfim, eu acho que 5x5 seria um jogo normal. O resultado normal. Pelo volume de chances criado. O Corinthians consegue sua meta de pontuar no Allianz Parque. O Palmeiras, de vez, já deu adeus ao título. Hoje, de vez, não nutre esperança. Não tinha dado, né? É, mas hoje foi pra jogar a fatical mesmo, de nutrir qualquer esperança. E gostei da reação do time. Só que eu espero a coletiva do treinador pra ele justificar algumas peças. Tá? Acho que o time melhorou muito no segundo tempo. As falhas do primeiro tempo, que pesaram demais jogadas pelo lateral, jogadas em velocidade. Mas, é... Fica a gente assim pelo 3x3, né, Zé? É, é bom a vitória, somar os 3 pontos, né? Porque, pra quem quer brigar por Libertadores, G4, é complicado, né? Você não vencer o jogo em qualquer circunstância do campeonato. Porque você deixa de somar. Mas o Corinthians é um adversário muito duro, muito forte, tá muito bem na competição. Mas o Palmeiras teve chance de ganhar os 3 pontos. Porque, assim, se tá 3x1 pro Corinthians, ou 3x2, e o Palmeiras faz o terceiro gol, você ainda até fala, o Palmeiras tava perdendo o jogo, de repente jogando mal, até jogando bem, mas o Corinthians conseguiu achar 3 gols, o Palmeiras foi lá, empatou e terminou 3x3. Não. O Palmeiras sempre teve a frente do placar. Então, às vezes, eu não admito muita coisa com relação a isso, entendeu? Com essa fragilidade, parte emocional, marcação, fecha o time. Qual é a vergonha de você tirar um atacante, meter mais um zagueiro, e fechar o time pra segurar o resultado? Que vergonha tem nisso? Eu não vejo vergonha. Não, é tática, cara. Você ganha um jogo numa dessas. Você faz o 2x1, ou você faz o 2x0, enfim, você trava o time do cara. Trava, fala, ó, gente, não vamos mais jogar. Nós vamos dar bicudo e dane-se. E é pau na máquina, a gente precisa ganhar do Corinthians e precisa dos 3 pontos. Não. Você quer pro atacante, você quer jogar bonito, você quer ir pra frente, você sofre o terceiro gol. Não sei se foi de forma justa ou injusta, mas sofreu o terceiro gol. Palmeiras muito mal na bola parada, tomando mais um gol de bola parada. Dois, né? Dois, né? Tomaram dois gols hoje de bola parada. Uma coisa lamentável. Uma defesa até que relativamente alta do Palmeiras. Bola no primeiro pau, que o Palmeiras consegue tomar um gol de cabeça de um cara menor que o Dudu. Ou quase do tamanho do Dudu, que é inadmissível. Mas assim, clássico é decidido em detalhes. Hoje não foi decidido pra nenhum lado. Porém, o Lances decidiram que o jogo foi 3x3. Porque se não, realmente, se houvesse mais falhas até mesmo, ou não tivesse atuações de ambos os goleiros, acho que 5x5 seria um resultado normal. Bom, é isso aí. Conheça o melhor da cozinha japonesa, em Ramá Sushi, deliciosas combinações, o melhor. Uma deliciosa, um ambiente muito agradável, e você pode entrar aí no site do Ramá, hein, galera? ramassushi.com.br. Eu quero a arquibancada, a arquibancada virtual com a galerinha. Arquibancada virtual. João. Vamos lá, gente, eu tô lendo só as mensagens, tá? Não é a minha opinião. O ano do Palmeiras acabou. Obrigado, Paulo Nobre, por mais um ano perdido. Obrigado também aos jogadores medíocres. Não vou esquecer de vocês. Alexandre Matos, saia do meu verdão FDP. É o Marcos Ging e Tapetim. Vocês comentam em cima. Não, eu comento em cima, eu entendo até a... Indignidade, chateação. indignação do torcedor, a chateação, o nervosismo, mas, vai me desculpar, mas você falou um bocado de groselha, né, cara? É, nenhum desses que você citou entra em campo pra jogar bola. e... É só... É fácil. Faça um exercício. Compare com o ano passado. Só isso. Hoje a gente tá brincando pra entrar no G4. No ano passado, a gente tava brincando pra sair do G4. Olha o... Fica a frustração dos que você... Fica a frustração feliz. Porque era o time falado por muitos que... Um dos favoritos ao título. Se não, um favorito por tudo que fez. Mas, Alec, você viu uma certa época um time com Sávio, Romário, Edmundo. O que que você falou? Ah, campeão de tudo. Mas, o que que aconteceu? Nada. Então, cara, futebol não é meio... Na ciência exata. É, na ciência exata, que você fala, ah, eu vou contratar fulano, ciclano, ciclano, beltrano e vai... Não, depende de um monte de coisa. O time de... Eu falei isso no começo do ano. O time do Palmeiras é pra 2016, cara. Não adianta, cara. O Corinthians joga com esse elenco aí, pelo menos com a espinha dorsal, há três anos, cara. Entendeu? É, não é. Ele montou meio time. Fala meio time. Saiu três peças. Três peças, ô, Salek. Excederam três peças, Salek. Não é meio time. Ué, o lateral já não era o do ano passado. Não, mas o Fábio Santos tem o Ender. Aí você não tem o Ender, tem o Love. E os dois meias continuam. Então, assim, o Elias vem aí. Isso com vários lances hoje. Hoje. Ah, hoje, mas faz uma baita diferença, Salek. Você vem em três anos, você já vem em três anos, 180 jogos. Você pede o shake, tem que pôr um álcool. Pois é. Mas faz parte. Mas assim, a estrutura... A espinha dorsal, a base ali... O jeito de jogar é continuo mesmo. É, cara. Você faz um álcool jogar igual o shake, você faz o Wagner Love jogar que nem o guerreiro. É difícil você pegar vinte e quatro caras, pôr junto num ano e falar assim, ó, eles vão ter que jogar assim. Existem algumas que dizem que tem que ser feitas. O treinador vim falar que ainda não achou dupla de zague. Aí sim, nós vamos comentar sobre isso hoje. Quanto a esse coisa, eu não tiro nenhum tipo de razão, tanto é que antes da transmissão eu já tava cornetando. Entendeu? Eu tô comentando em cima da mensagem do cara que mandou todo mundo embora, que até é gente. Sim, sim, sim. Embora, cê é mistério. Não é assim, cara. Eu entendo que o cara deve tá nervoso, caramba. Mas, meu, tem que dar... Você tem que admitir que o presidente que fez um mandato horrível no ano passado, ele acertou. Esse ano ele acertou bastante coisa, cara. Não dá pra falar que não. O que vai ser questionado são os gastos. Ó, o Hit tá no... Por resultado. Sim. Tá me ouvindo aí? O som tá bom? Perfeito! Vamos lá. Ó, só vou... Eu só vou ler a indignação, daqui a pouco nós vamos pras notas. O Cláudio Ritch... Ou a gente vai dar uma seguradinha pro Cláudio Ritch pegar a coletiva. Ah, não sei se você que sabe, mas a gente tem que acelerar que é 20 minutos. Vai tomar naquele lugar árbitros do Corinthians. Porque tudo que favorece o Corinthians, os árbitros marcam. Encontra não é nada. Difícil um time não levar um campeonato com tanta ajuda. Concordo com ele. É. Não, concordo mesmo, Zé. Tá bom, tá bom. Eu queria saber, nos dois anos passados, o que que o Cruzeiro ganhou o campeonato? Porque ele foi beneficiado? Não, não... Antes de falar também, não estou falando que a culpa do Palmeiras empatária é do juiz. Estou dizendo que vários jogos do Corinthians foi beneficiado. Sim, é o que eu falei também. O Santos que estava na zona vai terminar na frente do Palmeiras. O Santos também foi beneficiado. Foi também. Foi também. Ah, o segundo time mais beneficiado. Isso, exatamente. Todo mundo que está na frente do Palmeiras é mais beneficiado. Até saiu o banco, Zé. Isso aí é fato. Agora uma coisa que ele fala, ó. Só os pontos de timinho pequeno que o Palmeiras perdeu e ninguém ligava no começo do campeonato, você falava que o campeonato ainda tinha. Boa, quem está aí? Não estou fazendo diferença agora. Quem está aí? Mais um ano sem nada. Participando só para o campeonato. Olha o Carlos Tatuí. A sua mensagem pertinente. Onze pontos. Zé para o Goiás, três para o Curitiba, dois para o Joinville. Tá, quanto tem o Palmeiras hoje? Trinta e cinco. Mais onze? Quarenta e seis. Pois é. Estava brigando pelo time. Estamos falando de ponto perdido para time pequeno. Ah, não, peraí. Estava em segundo lugar. É, pode pôr três para o Piqueirenense também. Então a gente já estava no fiantando o líder. Ó, ele correto. Esse aí mandou muito bem. Está maluco esse torcedor? Manda ele morrer, então, abraçado com o Tironi. Ô, Bruno, de coisa. Não, eu nem quero plantar discórdia assim. Eu até entendo o momento do torcedor que fala um negócio desse. Mas eu acho que não é, meu... Saca, não procede. Essa tipo de reclamação hoje não procede. O Guilherme comenta aqui que o Corinthians tem sete jogos seguidos transmitidos pela Globo, que é dona Dona Guilherme... Ah, isso que ferre-se, entendeu? Sempre foi assim. Mas se amanhã eu abro uma televisão e o Corinthians ou o Juventus da Itália ou não sei o quê me dá mais audiência, eu vou pôr quem mais me dá audiência. Quem dá menos, eu não vou colocar, amigo. Não, isso é questão de audiência. Isso é questão de audiência. Isso é questão de audiência. Isso é meio relativo, cara. Agora, assim, a televisão é de quem? Eles põem o que ele quer. Ele põe o que ele quer. Pode não dar audiência. Se eles querem colocar aquilo lá, tem. Isso não influencia em nada. Até aí, meu, vocês têm uma web rádio que narra o jogo. O pequeno pônei coloca um comentário. Você vê, o moleque tem 14 anos e faz um comentário muito mais coerente que o Marmanjo Velho. Fala, galera. Gostaria de relatar que o meu ver da partida é primeiramente, acho que o Corinthians deu muita sorte por causa do gol contra o do Amaral e já não estava bem. E ainda no terceiro gol foi uma sorte do caramba porque o primeiro jogador desvia a bola que ia para fora. Mas, infelizmente, desviou no Wagner Love. Acho que os juízes não foram mal. Só alguns cartões exagerados. Mas que não influenciaram. Acho muito ruim o pessoal reclamar de tudo e dos árbitros. Olha só. O moleque tem 14 anos e analisou o futebol melhor que o Selec. Selec, você vai embora. Pergunta que é filho de quem? Não, não. A Adriana. Não, não. Vamos ouvir o gênio da lâmpada que não conseguiu vencer no Corinthians. Vamos lá. Vai começar? Já começou? Cri, cri, cri. Esse jogo, um jogo extremamente emocionante com um jogo de muitos gols, de muitas coisas a serem ditas. Primeiramente, então, eu gostaria que você fizesse uma análise e fizesse com essa sensação. Os jogadores do Palmeiras lamentaram porque tinham resultado em mãos e no segundo tempo acabaram sofrendo empate. Queria que você apontasse o que promoveu do lado do Palmeiras, o que promoveu esse placar tão elástico, nem elástico, esse placar cheio de gols e um empate sofrido no final. É, o jogo foi realmente emocionante, né? Mas, é, a sensação de, de tristeza para o Palmeiras por quê? Por tudo que ele realizou durante o jogo. É, pela partida que o Palmeiras fez. Se analisarmos que o Corinthians vem muito bem, que é um time muito bem armado, que não está em primeiro lugar por acaso, até que você aceita um pouco o empate. mas se você pensar que o Palmeiras esteve na frente três vezes, né? E levou dois gols de bola parada, a bola parada é uma situação de jogo. Eu entendo isso, né? Mas é uma situação que você tem que ter uma atenção, ou seja, tem uma situação pré-estabelecida. A bola vai sair, o jogador se posiciona na área, tem que ser marcado, precisa ser melhor marcado. E aí, nós treinamos muito isso, falamos muito disso e pecamos nesse quesito. Quando o jogo estava 3x2, tivemos a oportunidade muito clara, com o Zé Roberto uma ótima jogada, o time estava com o controle absoluto do jogo e o Corinthians tem todos os méritos e está em primeiro lugar, mas se aproveitou mais uma vez de erros do adversário e acabou conseguindo um empate que para mim chega como uma sensação de derrota porque em relação à tabela a gente podia ter avançado e as outras equipes nos passaram ali e momentâneamente a gente precisa de recuperação. Marcelo, apesar dessa sensação de derrota que você acaba de citar, é inegável que o Palmeiras fez um bom jogo de uma forma geral de frente a frente com o líder do campeonato. mas a impressão que a gente tem é que esse time é muito instável, faz um jogo bom ou de repente faz um jogo ruim contra adversários grandes tem feito boas partidas até o prazo disso depois do jogo. Parece que a gente escolhe o adversário. É um trabalho difícil para você tentar fazer com que o time jogue sempre assim ou acaba sendo inconsciente por causa dos atletas? A questão é a seguinte, formar um time, você formar um elenco, formar um grupo, fazer esse grupo trabalhar comprometidamente, fazer esse grupo estar focado no campeonato é uma coisa. Você formar um time, um time ele precisa ter uma engrenagem bem natural, as jogadas saírem de forma natural e a gente tem tido dificuldades nisso. Os jogadores chegaram há tão não muito tempo atrás, alguns deles, outros foram contratados esse ano e basta ver que o Atlético Mineiro e o Corinthians que tem base de time de um ano ou dois anos já tem uma estrutura e uma maturidade muito maior. Nós ainda estávamos buscando uma melhor zaga. Tínhamos uma produção estável ali com o Vitor Hugo mas o companheiro do Vitor Hugo a gente estava buscando o Leandro até fez um excepcional jogo hoje a gente espera que seja assim regularmente. Nós perdemos no último jogo estava fora o Gabriel, o Aroca, o Zé Roberto e o Cleide Xavier então a cada vez que vai mudando você vai tendo dificuldade de criar essa estabilidade que é importante no jogo de futebol a maturidade de estar com o placar na frente de prender a bola de fazer o contra-ataque na hora certa nosso time ainda é muito intenso você ganhando o jogo das três vezes em que estivemos na frente do placar nós continuamos atacando e buscando o quarto buscando outro gol e mais vantagens às vezes é preciso essa maturidade e ela vem através do tempo às vezes você forma um time rapidamente outras vezes demanda um pouco mais de tempo para ajustá-lo Marcelo aqui na saída do campo o Zé Roberto e o Robinho reclamaram muito chateados com a maneira como o Palmeiras sofreu os gols disseram que eles disseram que os gols foram bobos você concorda que o Palmeiras sofreu três gols bobos e além disso foi uma grande partida para quem veio aqui assistir valeu a pena pagar esse ingresso? Olha, em relação aos gols não existe gol bobo existe o gol de desatenção principalmente quando é bola parada não houve mérito absoluto para o adversário o cara subiu muito mais e fez uma cabeçada extraordinária primeiro gol uma desatenção que saiu o jogador de fora o Renato Augusto saiu que era o jogador que entraria levou a marcação e o rebote entrou o Maciel que foi o jogador que deu a primeira cabeçada ele precisava ser marcado e isso é treinado isso é com mais houve desatenção e no final do jogo achei até que não foi falta achei que não foi falta mas gerou uma falta o time do rinches estava muito maior do que o nosso naquele momento a média de estatura era maior com a entrada do Danilo e do Christian e nós levamos o gol de jogadores baixos então naquele momento vai todo mundo para a área tem que falar tem que cobrar e os jogadores todos eles como a gente marca individual tem que estar marcado tanto o Wagner Love quanto o jogador que a bola bateu e desviou estavam desmarcados então está errado então foram falhas nossas nossas quando eu digo eu estou me incluindo também em relação ao jogo eu acho que o sentimento do torcedor deve estar próximo do nosso viu um time guerreiro um time que lutou muito que mostrou um padrão bom durante o jogo jogando com a equipe que joga muito no erro do adversário mas o Palmeiras se impôs e criou situações mesmo no final do jogo o Leandro Almeida ainda teve uma boa oportunidade e ele está chateado nesse momento mas sabe que tem um time que pode crescer e que pode fazer partidas mais vezes tão boas quanto essa Marcelo até os 30 minutos do segundo tempo o Corinthians não tinha finalizado nem uma vez contra o gol do Pras e aí os 15 e 8 minutos finais eles foram buscar o empate o Zé como o Léo já falou reclamou desses gols que vocês vêm sofrendo os gols conhecidos na base da conversa dá pra arrumar já pra quarta-feira lembrando que você tem quatro desfalques de jogadores que estavam peinados é você falou bem eu não me lembro assim de jogadas em movimento que o Corinthians tem chegado na cara do gol em condição no segundo tempo de fazer o gol eles jogam assim tem todo o mérito de estar na posição que está e cada equipe joga da forma que quiser e que seja mais eficiente né e aí surgiu a bola parada e a bola parada também é uma jogada faz parte do jogo nós precisamos estar mais atentos e antes do gol até comentei aqui nós tivemos uma boa oportunidade embora em movimento com a passagem do João Paulo que cruzou pro Zé fazer o gol mas pegou mal na bola e isso é através do treinamento da repetição constante de escalação e de uma tensão né nós não podemos nos dar ao luxo de jogar bem criar situações de estar na frente três vezes e doar gol porque ninguém doa gol pra gente os gols que a gente está fazendo são gols muito difíceis e bem elaborados então a bola parada é irreprevisível precisa ser melhor marcada Marcelo você até citou a questão dos desfalques né pra quarta-feira contra o Internacional qual que é a real situação do Lucas Barrios além desses quatro que levaram o terceiro amarelo o que aconteceu com ele porque ele não ficou nem no banco de reservas e a substituição do Dudu foi só uma questão técnica tática ou ele é um jogador que ainda precisa de uma tensão maior do ponto de vista de às vezes ficar muito nervoso principalmente nesse tipo de jogo é Lucas Barrios ele treinou ontem no treino tático estava treinando até muito bem fez um ótimo treino no final do treino acusou uma pequena dor no adutor e o departamento médico até que tentou até hoje fazer um tratamento intensivo mas não não foi possível acho que é uma contusão que ele vai voltar rapidamente mas poderia gerar um problema maior em relação ao Dudu o cartão houve um envolvimento ali com outro jogador já estava muito desgastado porque é um jogador que corre muito que busca muito muito disponível e eu queria promover também a volta do Alione que tem treinado bem a gente sabe que não aguenta um tempo maior pela paralisação longa mas é um jogador que tem qualidade e que certamente na sequência vai nos ajudar em relação ao Desfalques todas as equipes tem Desfalques e vamos valorizar não tanto aqueles que saíram mas valorizar aqueles que vão entrar o Palmeiras tem um bom elenco capaz de um time forte lá a lamentação é de não poder repetir o time que jogou tão bem hoje e já ter que fazer modificações aí você vai não criar um lastro um padrão um time que possa jogar de forma bem natural porque os jogadores já se conhecem mais vezes Marcelo depois da Copa do Mundo todo mundo ficou preocupado com o que está acontecendo com o futebol brasileiro e esse campeonato brasileiro tem tido bons jogos e hoje um clássico que poderia ser um jogo truncado foi um jogo cheio de gols um jogo com as duas equipes indo pra cima é uma coincidência o que está acontecendo esse jogo em si pode ser um exemplo disso o que está acontecendo com o futebol brasileiro a respeito desse jogo pois é eu até não estou de brincadeira não achei que foi bom o jogo sair muitos gols achei que o Palmeiras tinha que fazer os gols e não levar esse momento da forma que levou mas numa visão geral do futebol quando saem muitos gols os comentaristas e as pessoas que estão vendo acabam agradando mais mas acho que foi um jogo bem estudado o Corinthians tem muito mérito de estar nessa posição que está porque é muito eficiente tem uma posse de bola muito boa tem alguns jogadores que precisam ser marcados muito justos porque eles decidem o jogo um deles é o Jadson nós acabamos marcando muito bem aí depois o Renato Augusto acabou aparecendo um pouco mais e tivemos que no intervalo encurtar o Renato também aí ele acabou saindo foi um bom jogo porque duas estratégias diferentes mas todas as duas funcionando muito bem é lamentável é que não levamos gols por tanto mérito do adversário e muito mais por deficiência ou desatenção em algum momento eu tenho visto grandes jogos aí acho que o futebol brasileiro com tudo isso que acontece de desorganização às vezes administrativa de muita de muitos jogos em sequência por exemplo nós tivemos uma dificuldade contra o Goiás de finalização foram seis gols que erramos muito próximos do gol mas eu não pude treinar a finalização porque não dava tempo estava próximo do outro jogo e agora não vou ter tempo de treinar também que já tem um jogo então fica muito difícil queria deixar como registro também a minha indignação em relação a autoritarismo da arbitragem você já não pode falar nada eu sou um cara que um profissional que respeito muito os profissionais que estão trabalhando mas qualquer coisa que vai falar já você é ameaçado de sair do campo distribuíram seis cartões para o Palmeiras e o Palmeiras não fez um jogo violento um jogo normal esse tipo de falta lá na Europa já que todo mundo fala na Europa e você citou até o jogo da Alemanha então isso não existe não são nem faltas são encontros normais de jogo o cartão do Dudu foi absurdo ele escorregou e caiu ali no jogador e tirou o Dudu e mais um jogo um jogador importante o futebol brasileiro tira a cada semana os clubes investem para fazer principalmente os grandes clubes para fazer um bom elenco para dar um espetáculo para a torcida mas a cada jogo sai quatro cinco jogadores porque a distribuição de cartão é absurda eu acho que isso precisa melhorar existe uma certa arrogância e autoritarismo e isso é comentado por todo mundo a cada jogo além do erro grotesco eu acho que não aconteceu hoje mas que as vezes acontece e precisamos melhorar nesse aspecto também tá aí galera acabou a coletiva estão me ouvindo? ah estão me ouvindo você mas assim a gente só estava aqui de corpo presente porque a gente não estava nem ouvindo o Marcelo Oliveira falar porque é tanta baboseira falando ao mesmo tempo que não dá nem vontade de ouvir Rádio Rit você que ouviu ele de pertinho que era o seu ponto de vista você discorda do que ele falou ou concorda com o que ele falou não sei eu na verdade sim ele enalteceu por cinco vezes a posição do time do Corinthians porque o time do Corinthians tá nessa posição porque joga bem tem isso pô você tem que falar do seu time você não fica enaltecendo o outro que nós tomamos gol hoje de bobeira não foi porque o time do Corinthians tá jogando isso ou aquilo então pra mim foi um absurdo ficar cinco vezes falando a mesma coisa concordo mas ele viu mas ele viu o que tá acontecendo ele viu que foram falhas sim mas eu já estava vivendo uma mesmice já as coletivas do Marcelo é e eu acho que ele fica enaltecendo o adversário viu Claudio Rit até pra não expor pra não expor as cagadas as cagadas dos jogadores do Palmeiras e a dele então ele fala que o outro time foi melhor e tal mas eu não acho que o Corinthians foi melhor também não acho não foi mesmo não foi mesmo foram três gols em falha em bola parada em falha tudo bem que a do Arana ele saiu driblando todo mundo fez o gol normal jogada de um dois jogada de um dois aí tudo bem foi mérito do lateral mas duas faltas cagadas então ele vai falar assim não meu time fez duas é defecadas e o Corinthians foi achou dois gols ele falou que não foi falta no primeiro ele falou que no segundo gol foi falta foi falta então assim pra ele ficar enaltecendo o adversário e pra tapar o seu só que assim o Ricardo Santos comenta uma coisa Cláudio Ritch e amigos aqui da mesa que é uma coisa muito interessante Palmeiras hoje é o vice se não for o melhor ataque é o vice melhor ataque do campeonato só que tem uma defesa muito inconstante tem uma defesa muito mole que já foi uma das melhores Cláudio Ritch amaria mole a defesa do Palmeiras aí eu vou falar uma pergunta pra você tudo isso é culpa da contusão do Gabriel não pode ser viu Cláudio Ritch na boa não pode ser não é mesmo não tenha dúvidas está corretíssimo na sua colocação eu acho que é falta de treinamento falta de posicionamento posicionamento tático porque o gol que nós tomamos hoje dois gols de bola parada não pode tomar de jeito nenhum não e você viu que ele falou que os dois gols nenhum jogador do Palmeiras acompanhava os jogadores do Corinthians na cabeçada do Marcial e no desvio do Wagner Love então se não acompanhava culpa de quem? erro é posicionamento é posicionamento mas quando ele teve tempo livre ele fez trabalho de bola parada daí ele o jogo se só aprimora você conversa você vai desenvolver isso aí mas é erro não deixa de ser um erro pois é então vamos lá eu vou descer vai lá isso vai lá a prioridade é sua Claudinho vamos lá no oferecimento de sócio assinante bronze, prata ou ouro você assina a melhor web rádio do Brasil e ajude a rádio para permanecer no ar eu quero dar as notas viu nota nota dos jogadores é hoje ele fez um milagre Fernando Pras para vocês a opinião nota é eu estou colocando no fórum as notas também é Fernando Pras puta cara olha ele foi bom mas ainda não num dos gols ele paiou né qual? o segundo? é não acho que não o cara cabeceou o cara antecipou ele ainda tirou mas ele não saiu do gol você mesmo falou não o terceiro é um dos gols aí ele paiou não foi? o terceiro o terceiro deu bom bom vai é bom é bom concordo com vocês bom Lucas ótimo ótimo cara jogou muito jogou muito mano a sombra João Pedro fez bem fez fez Frank Deboer Almeida regular regular para o Marcelo foi excelente não foi Vitorogo ótimo ótimo também esse aí também vou colocar ótimo antes de ir na nota porque toda vez esse cara joga bem brincadeira esse caiu bem com a camisa do Palmeiras esse aí Zé Roberto Zé Roberto bom 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 também gostei bom Arouca ótimo ótima partida ótima partida também só faltou um pouco de ritmo de jogo no final alcançou no final alcançou mas foi muito bom Amaral péssimo péssimo ela faz gol e ele é péssimo tem o Amaral não foi? não fez gol? não ele fez gol contra né péssimo também ele jogou 96 minutos pois é e tem gente que fala que quando tirou o Robinho eu diria mais eu diria mais pra ele pra ele pra ele é é é é é cadê a parada você sabe eu perdi? você sabe que perdi dentro disso a gente fala bom vamos falar na hora do técnico vamos vamos lá Dudu Dudu ótimo ótimo também gostei peraí deixa eu ver aqui vocês falaram Amaral tá agora Dudu tá eu achei que o Dudu ia dar um soco nas costas do Rafael Klaus que nem o Petras fez também achei Alec Alexandro regular 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 tem o mérito de ter no terceiro gol sem ter espada de fez conseguido o Zio ó mas eu posso falar uma coisa pra vocês ele conseguiu abrir a defesa do Corinthians e segura o zagueiro ele segura o zagueiro e outra coisa ele consegue fazer a parede e desviar a bola de cabeça eu acho que ele consegue ter um posicionamento melhor do que o Cristaldo do que o Leandro Pereira tinha e do que o Barros tem eu acho que ele consegue encaixar melhor o que falta pra ele realmente é a bola chegar pra ele finalizar parece que ele tá preparando mais pros caras do que pra fazer gol Gabriel Gabriel cadê o Gabriel aqui Gabriel gostei também achei bom bom jogou bem JP sem nota regular regular mexeu regular Cristaldo regular sem nota também regular Augustin regular o Cristaldo foi? regular regular entrou bem fiz duas jogadas com 10 minutos 3 minutos que ele jogou conseguiu fazer duas jogadas ali Augustin também achei que foi regular regular tá certo no oferecimento de premiata FCV votou Robinho quem? você não falou Robinho não falei Robinho não falei Robinho? não, não falou então Robinho regular regular no oferecimento de premiata FCV sucesso conforto pra você vamos dar a nota do 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 nota do técnico Miguel Sarac nota do técnico que nós acabamos de ouvir ou não ouvir regular por que? ah Zé ele fala ele fala de um time intenso pô mas o time intenso ele que pode controlar o time ele pode mexer no time com substituições pra mim pra mim eu vou dar um 18 o cara tem 16 jogos a frente do time não achou uma dupla de zaga com 6 zagueiros sendo que um é absoluto isso aí é fácil ele teria que só achar mais um né? é, teria que ver qual casa é melhor isso? e se ele acha que a dificuldade é isso aí? eu vou dar um ruim então aí mudança ele fala de mudança Claudinho tá aí você pode perguntar pra ele falar de mudanças é todo mundo falava que o Palmeiras tinha dois elencos tinha dois times todo mundo treino treino tudo bem tem dificuldade mas ele pode uma hora trabalhar um detalhe vai ter que escolher um detalhe é entendeu? então acho que assim acho que o discurso do Marcelo hoje me deixou a desejar ele é um cara muito consciente pra analisar o jogo tá? hoje ele me deixou a desejar vou dar um regular o regular porque o time diminuiu o jogo bem jogou jogou mas tá apresentando falhas ele com alegações de que não dá é tudo bem o Corinthians tá há três anos juntos tudo bem vamos lá vamos ver pros próximos times que não tão há três anos juntos o Goiás tá há três anos juntos? não, peraí o Goiás não quanto tempo o Roger tem no Grêmio? o Roger tem quatro meses três meses quatro meses quanto tempo o Osório tem no São Paulo? também mesmo quase cinco, seis meses o Osório não, tem menos meu mulher tem menos porque o Meilton Cruz quanto tempo no São Paulo? tá quanto tempo o Osório de Oliveira tem no Flamengo? seis jogos então falou o que? e lá eles conseguiram achar porra, fala a nota senão vai daqui a pouco tem que terminar os caras vão jogar tá bom, é regular eu dei regular o Selec ficou no regular eu dei ruim e Cláudio Rit, Marcelo Oliveira regular tá bom, regular Marcelo Oliveira no oferecimento de pizzeria Cesana Melhor de São Paulo quero dar a nota ao juizinho nota do juiz Rafael Claus nota pra vocês do Rafael Claus regular Cláudio? Cláudio? péssimo Miguel Salek regular regular também o juiz regular agora André Nery como de praxe nós vamos chegar em casa e ficar assistindo o compacto o jogo pra depois no programa a gente conseguir comentar melhor que falou que o técnico falou que não foi falta no gol do Corinthians quando eu desci lá no final do primeiro tempo eu ouvi três profissionais aí da imprensa colegas nossos falando que não foi falta que estão ali no campo entendeu? então a gente vai ter que ver eu também não tenho mas assim depois que ele falou falta um monitor aqui pra nós é ah mas não é esteticamente visualmente manda inferno estético eu não me enroro o olho tomar banho então vamos lá vamos lá no oferecimento de app você pegou o e-mail do Puglinho? peguei o e-mail do Puglinho o áudio Puglinho é? no oferecimento de app baixou e instalou vamos lá quer o áudio do Puglinho? o aplauso aplauso os nossos aplausos vão para no oferecimento de aplicativo Cláudio que que você vai tirar o chapéu pro Lucas 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 também Dudu Dudu eu vou de Lucas também Lucas jogou muito bem então o Lucas é o aplaudido do jogo e no oferecimento de bar do Beto Caveira vamos para e as nossas vaias vão para Boa caralho mas 85 já já estamos lá vai vai a quem aí Claudinho Amaral 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 e os torcedores aqui que fizeram deficiente com a camisa do Corinthians ser retirado porque não fosse agredido tá certo eu vou vai Amaral inclusive se esse deficiente jogasse no Palmeiras vai melhor com o Amaral com certeza nossa com certeza mas que de volante ele marcando na marcação com a cadeira de roda marcava com as quatro rodinhas ia chegar ia chegar bonito no Renato Augusto não ia deixar o negócio do Renato Augusto nem pensar o Amaral o Amaral não tocou não desarmou não tomou cartão não fez porra nenhuma mas o Amaral o juiz não deu cartão para o Amaral mas nem chegava na bola não dava bote nenhum nossa parece um robô correndo um negócio impressionante o meu filho tem um homem um homem de ferro tem mais ou menos uns 15 centímetros transformer o cara tem mais cintura que o Amaral é brincadeira o negócio desse o Amaral Robocop Robocop antigo o meu novo ainda corre pra caramba vamos lá o oferecimento de perfumes da Sociedade Esportiva Palmeiras é fragrâncias arroz da Outicabana toda a loja da Academia História eu quero o destaque do jogo destaque do jogo Cláudio Ritch na sua opinião quem foi o destaque do jogo Dudu Dudu Miguel Salek eu vou aplaudir o outro agora vai o Dudu o outro relator Dudu eu vou votar no Egídio ele não jogando ele foi sensacional ele não a lateral do Corinthians aqui não funcionou foi não é a gente podia também dar um destaque aí pro Leandro Almeida ele foi muito bem no jogo hoje foi também concordo com você foi bem duas faltas foi muito bem foi muito bem Cláudio Ritch se você se você cair numa piscina com o Leandro Almeida se afunda com ele até o até o até o azulejo porque aqui esse Leandro Almeida é pesado rapaz é cintura dura Cláudio Ritch fez uma falta aqui que saiu o gol do Corinthians que ele perdeu o tempo de bola o zagueiro não pode perder um time desse de bola você tá lá no treino você jogou muito futebol você sabe disso eu sei que você nunca achou uma porra de uma bola mas Cláudio Ritch o Leandro Almeida ele tava muito apavorado hoje eu não vou concordar com você nessa viu Cláudio eu concordo com o Dudu e concordo com o Lucas mas com o Leandro Almeida não inclusive você pode chamar ele pra ir no ramar pra jantar com você tá bom? bom, vamos lá vamos continuar aqui vamos continuar não tem ninguém aí querendo falar Cláudio Ritch 3x3 um jogo aberto um jogo bonito já passaram todos? eu acho pergunta pra algum amigo nosso algum apoio do Parmeiras se tem alguém lá no vestiário perdido ainda não tem ninguém aqui que eu possa perguntar então vamos lá programa trocando as bolas toda terça-feira das 7h30 às 10h e Cláudio Ritch todo dia segunda-sexta das 9h às 11h da manhã com o Música e Futebol eu quero dar o classificação e os próximos jogos eu quero dar outra coisa mas não gente a classificação e o próximo jogos essa é mais tarde essa é daqui a pouco vamos lá tá rolando agora Esporte Santos tá 0x0 lá na Ilha do Retiro rodada ontem teve São Paulo 2 Internacional 0 Vasco 1 Atlético Mineiro 2 Atlético Paranaense 0 Joinville 0 Chapecoense 0 Ponte 0 já foi hoje 5x1 Cruzeiro meteu 5x1 no Figueirense com 4 gols de William eita William Bigode é em boca desandou a fazer gol teve Palmeiras aqui no Allianz Parque Palmeiras 3 Corinthians 3 lá em Maracanã Fluminense 1 Flamengo 3 lá na Arena Grêmio Grêmio 2 Goiás 1 Havaí 0 Coritiba 2 esses foram a rodada finalizados essa é a 23ª 23ª rodada então o único jogo que está rolando agora é o Esporte e Santos classificação de momento pode ir lá o que você ia falar não, eu ia falar só que o Ademir Carelli fez uma pergunta para vocês mas completa classificação Coríntios em primeiro com 50 Atlético Mineiro com 45 Grêmio 44 São Paulo 38 quinto colocação está com o Atlético Paranaense com 37 Flamengo é o sexto com 35 sétimo Palmeiras com 35 Santos 34 Fluminense 33 também é de TETES Esporte Internacional 31 Chapecoense 29 Cruzeiro 28 Ponte 28 Figueirense 26 Coritiba já ali o porteiro da zona com 26 na zona Goiás 25 Havaí 23 Joinville 21 e o Vasco da Gama o Coritiba que foi lanterna junto com o Vasco saiu da zona saiu porque ele ganhou ganhou da Havaí hoje o Coritiba está jogando bem só que a bola do Coritiba está entrando no gol está entrando um pouquinho mais o Ademir Carelli pergunta se vocês acham que o Corinthians perdeu o título hoje porque só fica 5 pontos do Atlético Mineiro pelo contrário não sei não viu Ademir Carelli você tem que ver que a linha de ataque com os bandeirinhas jogando pela lateral e o centralizado para vai para é bom entendeu então se não der eles imperam Leonardo da Bahia jogar no Palmeiras e treinar no Palmeiras tem que ser muito macho não igual o Salé mas tem que ser aguentar torcida imprensa e diretoria não é mole pra ninguém é verdade a maioria dos clubes grandes o banco fez bem para o Lucas sim como deve fazer bem para o Egídio como o banco também deve fazer olha banco só é bom quando está aquele ar-condicionado forte não fala banco começa a ter comichão coceira lembra das dívidas meu Deus do céu a galera cornetando demais aqui o Palmeiras calma gente isso aqui foi só um empate isso aqui é normal o Flamengo já passou a gente e o Santos daqui a pouco passa isso aqui está normal o Palmeiras está voltando ao normal o que a gente estava o que a gente estava vivendo era uma ilusão né Salé G4 multa pelo título não é pode ser que o time tenha uma nova arrancada de 7 vitórias amém anzar hein se o time tiver uma nova arrancada de 7 ou 8 vitórias vamos que eu quero ir no bar do Caveira comer um sandubão é mas tem o áudio do nosso torcedor ah o áudio do torcedor quer ouvir Sal eu quero ouvir o áudio do torcedor da Itália vamos lá bom dia para as pessoas aí da Rádio Verdão tudo bem eu sou o São José que gostei muito do jogo de hoje pena que nós não saímos com os 3 pontos o problema é esse juiz de maneira amarelou tudo os jogadores do palestra e foi falta no Aroca no terceiro gol parece que ele está ficando um jogo de rua e eu vou mandar o Giovanni dar um corretivo o Amaral não dá para vestir o mano ele é muito ruim e que gato do que ele está fazendo em campo a fanguza mas Fernando Pras me lembrou os goleiros do meu tempo parecia o Robert Catani que belíssimo o Dudu também está muito bem está parecendo aquele Dudu que jogava com Ademir Dadia o Divino mas que jogo tem pela mama pelos guai da Madonna assim meu coração não aguenta e eu não gosto desses corintianos e eu também não gosto dos bortos mas não se dá bem o narrador dizia mistério né você é um corneteiro viu e diz para esse monstro que está aí do lado aquele que tem a voz pirina que ele é muito pé frio tem que falar que nem homem viu cara vamos para cima deles no resto do campeonato eu acredito que vamos ser campeão e eu não quero mais falar vou comer minhas corpetas e vou dormir o Romarinho vai continuar falando mal do Parmeira é Giovanni apaga nossa um pouquinho do cornetone é o Don Giuseppe tem o Giovanni que apaga e o Romarinho tomou bala olha sensacional o nosso ouvinte da Itália Don Giuseppe tem 95 anos e está num apegado é mais novo que aquele lá vai dar uma trepada ainda por cima mais novo mais novo bom vamos lá então vamos embora né Claudio vamos embora é vamos embora destaque final bom vamos lá o Claudinho nos vestiários nas duchas do Palmeiras o Palmeiras empatou com o Corinthians ou o Corinthians empatou com o Palmeiras 3x3 Claudio Ritz seu destaque final trabalho forte na academia tem jogo já no meio de semana tem jogo já no meio de semana amanhã o time se reapresenta no período da tarde quem não jogou e os que jogaram menos de 45 minutos tem atividade normal e novamente na quarta na terça-feira a tarde tem treino e aí viajam para o jogo de quarta-feira contra o Internacional bom meu destaque foi para mais uma vez o juiz colaborando com o time amigo do Coringão valeu grande abraço para todo mundo fique com Deus amanhã estou de volta das nove às onze da manhã com muita música e futebol um ótimo resto de domingo para todo mundo e vamos que vamos tá certo obrigado Claudio Ritz amanhã todo mundo ligado a partir das nove da manhã com muita música e muita cornetada também André Neri seu destaque final lembrando que nós vamos ali no bar do Beto Caveira fazer aquela resenha na Caraibas 85 ele que já tem uma remessa de camiseta nova quem quiser colar lá e comprar é muito bacana e André Neri seu destaque final e terça-feira tem ao vivo trocando as bolas e já na quarta tem Internacional Internacional trocando as bolas estaremos lá trocando as bolas é dia não é no próximo na próxima terça-feira que a gente vai contar com a presença de Ivan Zimmermann e o Fernando Camargo para a gente bater uma pizza e falar de falar de Palmeiras já vou até convidar os caras aqui porque os caras ficam olhando para a minha cara mas não chama para combinar até estar combinado tá bom? tá bom? é tá ouvindo? tô chamando pra ir lá bater a pizza pizza dia 15 dia 15 depois você me dá aqueles ingressos do Rod Stewart e tá tudo certo começa a arrumar a internet pro Claudinho lá é e o suíte pro Claudinho suíte e manda a merda o visualmente correto é e o destaque final vai ser o Sanduba do Beto Caveira que nós vamos bater agora com aquele cheiro de marumba meu eu recebi um vídeo muito legal da mulher você viu acaba logo essa bagada eu vou postar depois desse vídeo você vai ver o pastor que trocou tiro com o diabo putz você viu não vi mas quero ver Miguel Salek um grande abraço obrigado pela sua participação e o Dom Giuseppe fala é pra você fazer um gargarejo engrossar essa voz hein rapaz tranquilo um abraço pra ele e pra mãe dele também que isso mas mamãe não tem mais não tem né já foi pro saco a irmã a mamãe você pode mandar um abraço ele tem uma Juliana também é dele é Miranda a Juliana não quer sambar samba Juliana samba Juliana samba Juliana samba Juliana obrigado pela participação aí boa volta pra sua casa fica fica chateação pelo empate mas em contraponto mostra que o time se produzir assim acertar defesa pode subir ainda mais pode voltar a subir no campeonato lembrando que Flamengo já passou o Palmeiras e o Santos tá na beirada pra passar tá bom? o Portugal também passa isso todo mundo passa o Palmeiras tá parecendo o Rubem Barrinquello bom galera um grande abraço a todos vocês aos corneteiros de plantão você viu que eu não cornetei eu me segurei e é difícil a abstinência é uma coisa não é fora tá tremendo tá tremendo tô suando você já viu eu tô tomando até um Guaraná aqui pra passar você já viu o usuário de craque parar de fumar craque ou se não ter heroína você já viu não sei se vocês viram o filme da Cristiane F praticamente Alcoólatra Alcoólatra acaba em quarto de hospital tremendo suando com coberta tava o Zé aqui grande abraço a todos vocês fique todos com Deus amanhã às nove horas da manhã tem o Cláudio Ritch também tem Jair e o Giovenardi que agora pegou o gosto de fazer negócio ao vivo vou participar com ele não vai ser ao vivo não eu sinto muito feriado vai a merda vai se lascar e trocando as bolas sim ao vivo já na terça-feira às sete e meia às dez com o Skype aberto muita mensagem de voz pra você conectar e ficar à vontade tá bom por aqui ficou três a três Palmeiras e Corinthians empataram na vigésima terceira rodada um grande abraço a todos vocês fiquem todos com Deus e tudo de bom chega ao fim mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão até a próxima 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 Tchau 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 Tchau